Momentos de concentração, uma viagem sem sair do lugar, em mundos distantes da realidade de muitos destes alunos de uma escola estadual de Itutaba. Daniela Lima tem oito anos, mas apenas há pouco tempo começou a conhecer este mundo de fantasia e conhecimento. Com dificuldades para aprender a ler, mesmo estando no terceiro ano do ensino fundamental, perceber que as páginas dos livros sugerem oportunidades de uma vida melhor foi uma grande descoberta. Eu aprendi a ler mais e a escrever mais bonito. As aulas acontecem em meio a muitas simbologias, mandalas, cantos. Que envolvem quem aprende de um jeito diferente. Com escada, sem correr, não para descer na cozinha. Espeiei lá embaixo e chamei outra vez. Eu acho bom ficar lendo para aprender. Eles fazem parte de um projeto desenvolvido pelo Teatro Vianinha, em Itutaba. Uma vez por semana, diferentes formas de aprender a ler e a entender a leitura. Chega a estes 23 jovens, que fazem parte de uma das turmas atendidas pelo projeto. Fui treinando para me aprender a ler. E o que a mamãe está achando disso? Bom, a minha mãe está achando bom de eu aprender a ler. Para a professora, que acompanha cada uma das visitas e afirma. Em cinco anos de projeto, muitos avanços aconteceram. A gente trabalha muito lúdico, trabalha brincadeiras, trabalha contação de história. E para finalizar, a gente sempre tem contato com o livro. E esse contato com o livro, quando ele inicia com uma forma lúdica, diferenciada, motivadora, as crianças pegam o livro de uma maneira diferente. A prova de uma união perfeita. Livros e teatro. O livro precisa ser mostrado e apresentado para a criança de forma muito lúdica, muito livre, sem essa cobrança, sem aquela coisa dogmática, pedagógica, séria, sisuda. A escola precisa ser mais alegre, a aprendizagem precisa ser prazerosa.